Eu vou conversar agora com Celson Batista e Silva. O Celson, ele é empresário, é pecuarista e ele é proprietário lá do bar do Celsin Restaurante. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. E nós vamos conversar um tema muito interessante. O Celson, além de empresário, é pecuarista, como nós já falamos, e ele faz criação da raça Melori. Só que todo mundo conhece o Melori como um animal branquinho, bonito, animal. E o Celson, ele faz a criação do Melori chamado Melori Pintado. É o Melori vermelho e branco. Celson, o que te levou a criar o Melori vermelho e branco? Isso aí já é uma coisa de vários anos atrás, 30 anos atrás. Um dia eu vi numa revista e eu falei, um dia eu vou tentar fazer. E a gente começou, uns 5 anos atrás, eu vou criar um gado de corte. Aí eu optei pelo vermelho e branco, porque era o que eu tinha já a minha vontade. Agora, é um animal muito bonito, não resta dúvida. A sua fazenda também é uma fazenda muito bonita. Agora, uma pergunta. Existe diferença, vamos dizer, de peso, de desmame, de comportamento da Melori branca, a Melori, vamos dizer, natural, para a Melori pintada? Não, eu acho que não. Eu acho que mais é só a pelagem mesmo. Só a pelagem? É a pelagem. O que é que você vem conseguindo, por exemplo, desmamar um bezerro? Qual que é a média de desmame? Você já fez esse trabalho? É, na faixa de 8 meses, 180, 200, 200 e poucos quilos. Bom, então, está dentro de uma média normal. É, o que a gente cria, bem criado, né? É, você lá, inclusive, você usa até o CRIP, né? É, a gente usa o CRIP, a gente usa um produto da Nutroeste, que é o Elite Inicial, que é a partir dos 2 meses. E depois dos 6 meses, eu coloco o Elite Crescimento. Sim. E eu acho que deu um resultado muito grande. Bom, em relação ao comportamento, vamos dizer assim, o Melori, ele é um animal meio assustado, principalmente vaca parida, a Melori é meio cabeça quente, né? Tem diferença de comportamento, assim? Vamos dizer, comportamento social? Eu acho que o meu lá, é bem, a gente doma bem, pelo menos é um gado bem mais nosso do que o branco. Do que o branco? Então, já tive os dois juntos, o branco é bem mais bravo, é bem mais difícil do manejo. Isso aí, não sempre a gente maneja mais, então é sempre fácil. Agora, você parece que é o primeiro criador, quer dizer, deve ter alguns outros aí, através de algumas informações, mas você é o criador, vamos dizer, mais velho do Melori pintado. É, a gente iniciou há uns 5, 6 anos atrás e eu já comecei, eu comprei os touros e comprei duvidas e bezerros. Então, eu já vim começando, já, como você diz, antecipei um pouco. Como outros já começaram a comprar só touros. Entendi, aí demora mais. Aí vai com vaca branca, aí vai... Então, eu já estou, assim, mais adiantado por ter comprado as matrizes. Agora, existe, assim, muita diferença no comércio, quando você vai vender, por exemplo, uma garrotada para corte e tal? Existe alguma rejeição ou não? É normal? Não, a rejeição é, por exemplo, quando eu chego a levar o gel, eu gosto de vender leilão. Então, o leilão, quando eu chego lá, eu não chego nem a colocar o preço. O leiluê já começa, ele mesmo que põe o preço e, geralmente, é o gado mais bem vendido do leilão, até hoje. É mesmo? Está satisfeito? Está satisfeito. Muito satisfeito. Isso é muito bom. E a gente tem, assim, um esquema de, por exemplo, os melhores bezerros que a gente tira para tourinho. Mas é cada limpo, a gente não está ainda registrando. Registrado. E só vem de tudo. É, vem de tudo. É, tudo são o boi P.O., a vaca normal ou o L.A. Está certo. Celson, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Fiquei muito feliz com isso e eu espero voltar lá na sua fazenda e ver coisas mais bonitas que tem lá. É um prazer ter vindo aqui e muito obrigado. Está ok. Obrigado, Celson. E aí, vamos lá.